Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhores e senhores deputados, deputadas desta casa, galeria, a imprensa, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, semana passada eu dei entrada, Vossa Excelência viu meu pronunciamento, na Procuradoria-Geral de Justiça, deputado Cabo Campos, eu fui solicitar a Procuradora-Geral Regina, que abrisse um procedimento para que pedisse autorização ao Poder Judiciário para fazer uma auditoria no sistema guardião, porque, como eu falei aqui, nós deputados da oposição, aliados do governo, a todos que não rezam na cartilha do governador Flávio Dino, estamos sendo ouvidos e grampeados. Falo isso porque o Coronel Sá, que era subcomandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, após uma ligação telefônica dois dias anterior comigo, foi anunciada a sua saída do sumo e comando, sem justa causa. E agora, para meu espanto, deputados, mais dois soldados foram transferidos dos seus respectivos batalhões, dos suas respectivas localidades de trabalho. Soldado Leite foi transferido de Timon para presidente Dutra, deputado Hélito Ducurso. Coincidentemente, falando comigo por telefone durante a semana passada, e agora foi decidida a sua transferência. Deputada de Lázio, soldado Diego saiu de Bacabal, vai para Marajá do Sena. Coincidentemente, falou comigo semana passada também ao telefone, deputado Junho Verde. Quer dizer que basta falar com o Sousa Neto que a pessoa é perseguida pelo Estado? Ou com a vossa excelência, deputada de Lázio, que também é da oposição? Então isso é gravíssimo. Eu espero, sinceramente, caso eu esteja enganado, que seja aprovado judicialmente isso. porque eu reclamei semana passada, falei que a ex-subsecretária de Saúde, Rosângela Curado, também foi exonerada do cargo, por alguma escuta telefônica. E eu, mais uma vez, venho aqui pedir a atenção dos colegas parlamentares. Deputado Capo Campos, vossa excelência, que preside muito bem a nossa comissão de segurança, que a gente faça um levantamento e uma reunião, porque isso é gravíssimo. Pode acontecer coisas muito ruins, não só para a gente que é da oposição, principalmente para a base de aliada. E se eu tiver, se eu tiver sendo injusto, o governo terá que me provar através da justiça. Só queria fazer esse esclarecimento, que o soldado Diego, que foi transferido para Marajá do Sena, e o soldado Leite, que foi transferido de Timon para o presidente Dutra, seja feita a devida justiça. E eu queria, presidente da comissão de segurança desta casa, meu querido deputado Capo Campos, que amanhã fizéssemos uma reunião, na sessão ordinária que terá, para a gente tratar desse assunto. Porque se realmente eles estão sendo transferidos, porque estavam falando comigo por telefone, é uma coisa gravíssima e a gente vai ter que apurar. Muito obrigado, senhores.